Campeonato Mato Grossense, apoio mais MT, é do Governo de Mato Grosso. Patrocínio Institucional, Assembleia Legislativa, agente incentivo esporte Mato Grossense. Muito bom dia, muito bom dia pra você ligado na tela da TV Centro América. Bom dia pra você na Baixada Cuiabana, bom dia pra você em todo o estado de Mato Grosso. Já temos aí as imagens do estádio Lutero Lopes, lá em Rondonópolis, onde daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, já teremos aí o jogo da terceira rodada do Mato Grossense 2021, União e Poconé. E é pra lá que a gente vai, as primeiras informações com o nosso Israel Prates. Ô Prates, bom dia pra você, bom trabalho, seja bem-vindo à transmissão. Bom dia, Alex, pra você também, um ótimo dia pra quem tá acompanhando o futebol aqui na TV Centro América. O destaque do União Esporte Clube, mandante do jogo de hoje, tá no ataque, viu? Hoje tem estreia. Alex Maranhão, experiente jogador de 35 anos, tava no Paissandu, estreia pela União hoje contra o Poconé. E também tem estreia como titular. O Rony, atacante que já passou aí por Palmeiras e grandes outros clubes do Brasil, começa como titular hoje. Ele que começou no segundo tempo contra o Operário, entrou no segundo tempo, mas hoje é titular, tá entre os 11. Esses são os destaques do União, Alex. Vamos lá rapidamente pra escalação do União. O União que recebe o Poconé nesta terceira rodada do Mato Grossense 2021. Goleiro Neneca, número 1. Ferron, número 3. Abdala, número 4. Na lateral direita tem o Evandro com a 2. Gabriel Neves é o 79, lateral esquerdo. No meio campo tem o volante Canário com a 5. Maranhão é o 8. O meio campista é o Alex. Maranhão, número 35. No meio também o 20, Bruninho. O ataque tem o 9, Rony, que estreia hoje. E também o Matheus com a número 98. O técnico é o Júlio César Nunes, técnico da equipe do União. Vamos lá rapidamente para o destaque agora da equipe do Poconé. Com vocês, Raio, novamente. Pois é, Alex. O Poconé que não venceu ainda no Campeonato Mato Grossense, né? Tá com dois jogos, duas derrotas, tomou 10 gols. E isso acabou culminando na saída do treinador Frederico Brás, que estava dirigindo o clube também por problemas de saúde. O treinador se afastou e o técnico hoje é estreante. Luiz dos Reis comanda hoje o Poconé na tentativa dessa primeira vitória fora de casa. Vamos lá rapidamente para a escalação do Poconé. Na tela para você, na tela da TV Centro-América. O goleiro número 1 é o Giovani. O lateral direito é o João com a 2. A zaga tem o Pedro com a 3 e o Davi com a 4. O lateral esquerdo é o Dimas com a 6. Bruno com a 11 é o meio campista. Número 5 é o Paulo Volante. O meio campista mais avançado é o 8, o William. O 10, Douglas. E no ataque número 7, o Caio. E o número 9, o Lucas. Hoje estreia do Luiz Gonçalves dos Reis, como disse o nosso Prates, estreando aí no Campeonato Mato Grossense. E vai rolar a bola ao vivo para você, direto do estádio Lutero Lopes. Vamos lá para a arbitragem. Teremos agora aí, antes da arbitragem, um minuto de silêncio. A nossa homenagem aí às vítimas do Covid-19. Na tela para você, esse número que é alarmante. Em Mato Grosso, 271 mil infectados. 6.330 óbitos. Ocupação das UTIs em 95,7%. Autoriza o árbitro. Autoriza o senhor Jean Latorraca. Rolando a bola no Lutero Lopes. Já tentava ali no comando o lançamento, já houve o corte da zaga. Gabriel Neves. Maranhão. Voltou mais atrás. Esse é o Abdala. Você vai identificando os jogadores da União. O Guru Davi na zaga do Poconé. Vem levantamento para a área. Levantamento. O toque de cabeça. Gol! Do União! Do União! Você confere aí no replay. Ferrou! Zagueirão ferrou! Oportunista no meio da área. O toque de cabeça. Mandou para o fundo do gol do Giovani. 32 minutos do primeiro tempo. 1 para o União. 0 para o Poconé. A primeira bela jogada que o União fez. É a infiltração do homem surpresa que foi o Maranhão. Conseguiu o escanteio. E na bola parada tem um jogador que bate muito bem na bola que é o Alex Maranhão. E o Ferrão foi feliz. Ele atacou a bola. Ele não esperou. Ele subiu por cima do defensor e cabeceou com maestria fazendo 1x0 para a equipe do União. Aqui na programação da TV Centro-América. E dominou mal agora o Davi, hein? Olha o União chegando. Bom lance dentro da área. Vai marcar o pênalti! Penalidade máxima para o União! Deu uma cavada ali, Robinho. Deu uma malandrada ali o jogador Maranhão. Mas está marcado o pênalti. Você confere aí no replay. Uma chegada atrasada ali do Pedro. Me parece que é o Pedro. Ele ainda tirou o corpo. Eu tenho dúvida desse pênalti aí, Robinho. Qual que é a sua opinião? Olha, vendo melhor, foi mais a malandragem do Maranhão. Foi? Ele chegou na frente, deu um toquinho e deixou o corpo. O Pedro veio, mas não foi com aquela intensidade de fazer o pênalti. Encostou no Maranhão, mas não teve aquela intensidade. Ele até dá uma recuada, né? Entendeu? Mas aí vai o quê? A malandragem do jogador. Ele usou a malandragem dele e o Jean anotou o pênalti. Olha, malandragem ou não do Maranhão. Mérito ou não dele. É pênalti para a equipe do União. 46 do primeiro tempo. Vem para a bola, me parece que é o Alex Maranhão. Sofreu o pênalti o Maranhão. O Alex Maranhão vai para a cobrança. Conversa ali o Jean Latorraca. Preocupação do Giovanni. Está bem um pouco olhando a partida. Está faltando só um pouco mais de sorte, né? Autorizado. Vem o Alex. 47 do primeiro tempo. 1 a 0 para o União. Perna esquerda, Alex. Partiu, bateu! Gol! Do União! Você confere aí no replay. Bateu bem. Bateu bem o Alex Maranhão. Como manda a cartilha. Forte, alto. Canto esquerdo. Goleiro Giovanni para um lado. A bola para o outro. 2 a 0 para o União. Que não tem nada a ver com isso. Se foi pênalti ou não. 2 a 0 para a equipe de Rondonópolis. Ô, meu caro. Meu caro Robinho. Acabou, né? É, aquela batida. O batedor tem o seu canto. Ele foi para a bola. Bateu firme. Como ele sempre bate. Como eu falei. Ele bate muito bem na bola. E deu para ver nas faltas que ele bateu. Nos pênaltis que ele... Pênaltis não. No escanteio que ele bateu no gol. E agora no pênalti. Uma bela cobrança. Forte. E fez 2 a 0 para a equipe do União. É instinto, né? Não tem como, né, Robinho? Se você tomar uma bola. Uma bolada no rosto. Não é nada confortável, não. Na bola o Bruno. É uma falta perigosa para a equipe do Poconé. 12 minutos do segundo tempo. 2 a 0 para o União. Na bola parada pode chegar a equipe do Poconé. Daí o Bruno pega bem. É o homem da bola parada. Ele que vai. Bruno bateu. Gol! Gol do Poconé. Você confere aí no replay. Bruno. Bruno Melner, o homem da bola parada do Poconé. Bateu colocado. Canto direito do Neneca. A bola ainda deu caprichosamente o toque na trave. E morreu no fundo do gol do União. 2 para o União. 1 para o Poconé. Só 13 do segundo tempo. Tem jogo ainda. Bela batida. A bola foi no canto do Neneca realmente. Mas só que estava muito próximo à linha da grande área. Então, quando o Neneca vê, ela já passou da barreira. Então, por isso que a dificuldade para o goleiro nesse lance é muito difícil. Não dá para... A gente chama falha do goleiro tomar o gol no canto dele. Mas como estava muito próximo, complica mais a vida do goleiro. E olha só uma ocasião que acarreta um gol. O Bruninho foi expulso num lance que não precisava dar o carrinho. E saiu o gol do Poconé.